Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática aqui para o nosso concurso da Polícia Militar do Estado de Sergipe 2018. Lembrando, nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões, mas se ao final do vídeo e da questão gostou, marca um gostei, isso é bem importante sempre aqui para o nosso canal. Não esquece também de deixar comentários ali, sempre é legal visualizar os comentários, ler os comentários e saber se vocês estão gostando, não estão gostando, as dúvidas, as sugestões. E eu peço sempre também para ajudar a compartilhar com os amigos os vídeos, para que o canal possa crescer e a gente possa publicar cada vez mais aulas gratuitas aqui no canal. Vamos lá pessoal, para a questãozinha de hoje, dizendo assim, quanto à segurança da informação, identifique a única alternativa que não é considerada tecnicamente como um malware. Percebe que a questão pede para identificar a única dessas cinco alternativas que não é um malware. O que é um malware? O termo malware se refere ao termo genérico de programas maliciosos. Malware são os programas que foram criados e desenvolvidos para causar algum dano ao sistema ou obter alguma informação desse sistema. Isso nós chamamos de malware, programa malicioso, programa criado e desenvolvido com o objetivo de causar algum dano ou obter alguma informação daquele sistema. Dentro dos variados tipos de malware, existem muitos, nós podemos verificar cada um desses aqui para ver se é malware ou não. Vamos começar com a letra A, Tripod. Pessoal, Tripod significa tripé. Observa, um Tripod nada mais é do que um tripé. Agora, se eu fosse buscar algo mais vinculado à informática, eu poderia dizer que existem nomes de recursos que recebem o nome do Tripod, mas o significado do Tripod é simplesmente um tripé. Não é um programa malicioso, não é um malware. Existe sim um sistema que permite criação de páginas da web para usuários comuns, quer dizer, qualquer pessoa pode usar um sistema chamado Tripod, que é um sistema que foi criado para permitir a criação e a publicação de páginas da web, para que qualquer usuário, de maneira bem simples e fácil, possa construir páginas da web. Então, existe, de fato, um sistema chamado Tripod, mas ele, mesmo que seja para criar páginas da web, que é bem fácil, ele não é um malware. Ele é um recurso que foi criado para facilitar o desenvolvimento de páginas da web para usuários comuns. Ou, simplesmente, eu posso dizer que Tripod é um tripé, como eu disse, mas não é malware. Então, quer dizer que, buscando aqui a questão, a resposta já é a letra A de América, porque ele pedia de todos a única alternativa que não é malware. E Tripod não é malware, mas, mesmo assim, nós vamos explicar o que significam os outros. Pega a letra B, que diz spyware. Spyware é um malware. Spyware é um programa espião, por isso chamado de spyware, programa espião. E é o nome que se dá aos programas maliciosos, quer dizer, aos tipos de malware, que são criados para monitorar as atividades de um sistema. Spyware, então, é programa espião, que foi criado para monitorar as atividades de um sistema ou de um computador. E pegar essas informações coletadas deste monitoramento e enviar para terceiros. Então, imagina algum usuário mal intencionado que instala em um determinado computador um malware chamado spyware, quer dizer, um programa espião, e passa a monitorar todas as atividades daquele sistema. Passa a receber informações do que aquelas pessoas estão fazendo naquele sistema. Então, repetindo, spyware é programa espião, é um tipo de malware, sim, programa espião, spyware, que foi criado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Tem também aqui na letra C o Trojan. Trojan também é um tipo de malware, é o conhecido cavalo de Troia. Trojan, Trojan Horse ou cavalo de Troia é a mesma coisa. O que é o Trojan? Ele chega como um presente, algo que parece ser bem intencionado, como, por exemplo, cartão para você. Recebi um cartão por e-mail, achei que era um cartão. Vem num arquivo em anexo, pedindo para executar. Aí, quando eu executo esse tal cartão para você, quer dizer, esse presente, algo que parece ser bem intencionado, na verdade, ele executa outras ações maliciosas sem o meu conhecimento e consentimento, como, por exemplo, abrir as portas do meu computador para a invasão de um hacker ou de um cracker. Então, Trojan ou cavalo de Troia é um programa que chega como um presente, algo que parece ser bem intencionado, mas que como intenção tem uma outra intenção maliciosa, mal intencionada por trás, como, por exemplo, abrir as portas do meu computador ou para a invasão de um hacker ou de um cracker, ou ainda para a instalação de um outro programa malicioso. Então, a ideia de Trojan e cavalo de Troia é sempre isso, chegar como um presente, algo que parece ser bem intencionado, mas quer fazer uma outra função por trás, ali em segundo plano, sem que eu perceba, mal intencionada. Vírus. Vírus também é um tipo de malware. Vírus é um tipo de malware que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros arquivos ou parte de outros programas. Um vírus, para funcionar, precisa de um hospedeiro. Então, basicamente, um vírus é um programa malicioso, é um malware, que tem como principal característica a necessidade, isto é, precisa de um hospedeiro para funcionar. Então, como ele precisa de um hospedeiro para funcionar, ele precisa, por exemplo, entrar dentro de um arquivo ou dentro de um programa. E aí, quando as pessoas executam aquele arquivo que dentro tem o vírus, acabam executando o vírus também. Então, o vírus é um programa que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas ou arquivos. Ele vai precisar de um hospedeiro para funcionar. Quer dizer, é preciso executar o arquivo ou o programa hospedeiro para que o vírus que esteja lá dentro possa ser executado também. Mas é um tipo de malware. E o ORM? O que é um ORM? O ORM também é um tipo de malware que nós conhecemos como VERME. O ORM vem de VERME. Ele também se replica, ele cria cópias de si mesmo, de computador em computador, através das redes de computadores. ou se ocupando de vulnerabilidades, de falhas de programação desses sistemas. Então, o ORM é um programa malicioso, é um malware, que se propaga, criando cópias de si mesmo, de computador em computador, através das redes. E ele consegue fazer isso explorando vulnerabilidades, explorando falhas dos sistemas. Diferente do vírus, observa, diferente do vírus, o ORM não precisa de um hospedeiro para funcionar. Ele funciona por conta própria. Ele é um programa independente, que se ocupa de falhas de vulnerabilidades, para se propagar, para criar cópias de si mesmo, de computador em computador, através das redes. Deixando, normalmente, as redes muito lentas. E os computadores também conectados nessa rede, com seu desempenho afetado, e também ficam muito lentos. Esse é o ORM, conhecido como VERME. Então, Spyware, que é o programa espião. O Trojan, que é o cavalo de Troia. O vírus, que é aquele que precisa de hospedeiro para funcionar. E o ORM, que é o VERME. Todos esses são exemplos de malware. Agora, Tripod não é. Tripod pode ser ou tripé, ou um sistema, como eu demonstrei aqui, para facilitar a criação de páginas da web. Letra A, de fato, a resposta desta questão, do que não era malware. Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, das explicações e da questão, deixa um gostei. Isso é bem importante aqui para o canal. Deixa os seus comentários, dando indicações de se gostou, se não gostou, das dúvidas. Manda sugestões também, que a gente sempre está lendo os comentários e produzindo vídeos mais direcionados de acordo com o perfil e as dúvidas de vocês. Espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!